Já a Covid, dois novos casos registrados de ontem para hoje, o total subiu para 9.977 desde o início da pandemia. Oito pacientes transmitem a doença, estão isolados em casa. Foram aplicadas hoje 11 vacinas, 10 em adultos e apenas uma em crianças, quadro da Covid-19. Escritório Nova Era, assessoria contábil. Conte conosco para auxiliar sua empresa. Serviços que facilitam a sua administração financeira e de pessoal. Soluções seguras para o crescimento de seu negócio. E lembre-se, o prazo final para a entrega da Declaração do Imposto de Renda é 31 de maio. Entre em contato e tenha mais informações. E lembre-se, o prazo final para a entrega da Declaração do Imposto de Renda é 31 de maio.